Galera, voltamos aqui. Galera, desculpa, aconteceu alguma coisa com o meu HD aqui que parou a gravação, mas essa aqui é a continuação da Hashtag 14, beleza, galera? Vamos continuar então aí. Vamos ver o que tem pra resolver aqui, né? Hey, uma dessas coisas flutuantes de novo, podemos usá-la? Podemos sim, vamos lá. Alguma coisa aconteceu com o meu HD e parou de gravar, mas acontece, galera. Às vezes é erro de software, não sei lá. Caraca, polícia! Inferno! Esse lugar é uma merda. O que foi isso? Sobe, vamos passar pelo hotel. Bora, Alice, sobe aí. Ok. Galera, eu vou pedir um desculpa pra vocês, porque eu notei que em algumas partes, galera, parou de gravar e eu não percebi. Então tem alguns hashtags que vai estar sendo me despedir de vocês. Bota a prancha como eles colocaram. Entendeu? Mas foi mal, galera. Não tem como voltar ao jogo. Retornado. Tá certo. Certo. Agora não, gente. o eu notei que está faltando alguma coisa na na gente tem que ter ido mas não tem importância não atrapalhou não foi foi minutos apenas mas vamos continuar a vida continuando adianta ficar se lamentando na galá agora 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 vai dar certo agora vamos descobrir tá limpo ele pode descer nossa que é chique Com certeza tá limpo, né? Eu acho também, né? É uma certeza exata, cara. Mas de qualquer forma, vamos basculhar a região. Ah, achei uma escada. Itens pra caramba. Opa, uma cafeteira, olha. Ah, que saudade do café. Que bosta é essa, mano? Vou pegar pra lá. E pra onde aqui? O cara tá exagerando. Essas escadas não devem ser tão pesadas assim. É melhor que eu cansasse também, né? A alimentação não tá em dia. Aqui, vamos. Sobe aí. Toma cuidado. Tem muita coisa aqui, mano. Merda. Abaixa. Abaixa. Espera. Quantos são, então? Sim, que só essa semana. Mas eu não tô reclamando. Acho que não. Terminamos aqui? É, eu tenho outro andar pra olhar, cara. Verificar o quê? Não vejo instalador há semanas. É porque somos meticulosos. E vamos continuar sendo. Agora vamos terminar com isso? Certo, tanto faz. Vou pegar o quê? Vamos. 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 Ah, velho. Pelo amor de Deus, porra. Fodam-se esses caras. Merda, mano. Tô com a antena ligada. Que bosta. Caraca, tô cercado. Que vacilo que eu dei, mano. Foda-se logo com isso. E os caras esqueceram, hein? Merda, eu tô cercado. Tem muito vagabundo, mano. Ah, não vem pra cá, não. Vem pra cá, não, filho. Vem pra cá, não vem pra cá. Não vem pra cá. Vem pra cá, covarde. Droga. Pelos flores! Vem pra cá. Merda. Que merda, mano. Cara, que vacilo, mano. Não pode me encontrar pra cá. Que vacilo, mano. Eu peguei de jeito aquele cara. Adeus. Veja, mano. Que vacilo! Que vacilo! Ai, cara, que diabo. Vamos procurar aqui. Olha ali daqui do lado. Merda! Ah, corre! Eu tô cercadão, merda. Merda! Caraca, meu irmão. Pelo amor de Deus, mano. Que cara chato, mané. Porra, são outros caras nessa bosta. Cara, tá vindo mais um pra cá. Sai, Ellen, daí! Vai e me vence, filho. Olha essa morte, engraçado. Vai pro saco, vai. Droga! Fala comigo, cara. Fala comigo? Já tá falando com as almas, já, mano. Merda! Achou, amiguinho? Achou? Ah, você vai pra que zé! Filha da pãe! Merda! Ferro! 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 Fazer isso a coisa! Ah, eu vou achar você, indústria. E você está com a boca. Filha da minha mãe não, seu viado. Ah! Valeu! Faz barulho mesmo, sim. Quebrar, mano. Eu ia passar batido, só que eu fui visto, mano. Eu vou quebrar. Você tá, seu monte de merda desgraçado. Cara, tá todo se cagando de medo, ó. Hum? Sim, eu já. Sim. Ah! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí procurar em paz em todos matem 5 6 sei lá contei nem contei quando eu mandei que saco mano ó só fui embrulhando e mandando tá cheio de vagabundo aqui relaxa relaxa que doces relaxa que do��osa o vagabundo pra caraca meu irmão pelo amor de deus tem muito cara olha um taco de peso tá vendo um montão mano você vai arrebentar estouros caraca não vai ter como matar esses caras aqui não assim colar de um pro outro nada vamos continuar se me atacar vou ter que dar um aclmv são três mano onde está você seu filho da puta droga droga é achou alguma coisa a meu deus tá aí não não caramba quase me viu mano olha lá otário por pouco por pouco mesmo mano eu estou pegando as calças caraca eu não sei mano para jogar esse jogo aqui estressado para conferir até fome Os babacas estão voltando. Onde está esse cara? Vai me ver, vai me ver. Não. Olá, você está bem? Estou, estou bem. Vou ter que matar esse cara aí. Homem caído! Caraca, o cara está gritando onde? O cara achou um maluco lá. Onde está esse desgraçado? Merda, fiz barulho no latão. O cara não está vendo o latão se mexer não? Vai embora, desgraçado. Mostra o que será! É uma porrada só. Nossa! Prepara- Vamos procurar! Não sei deixar o que é. Desgraçado Tá com o Molotov na mão Vai viado, vai me procurar Vai Tudo bem? Você quer fazer algo? Quero fazer de modo mais difícil, cabaca Mata, 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 mata Caraca, tá vindo mais maluco, mano, pelo amor de deus Mais um ainda Caraca, mano, se eu fosse gastar munição com esses caras Tava ferrado, mano Caraca, aconteceu como o cara não me viu, mano Filho da puta Isso aí, vamos lá Caraca,難ado Morre poxa Morre, seu otário Mais um otarão aí, nossa ta vindo muito cara mano, que po-to é essa, vai parar de vir não? Apareça! Apareça! Vem aqui fora, seu covarde de merda! Chope que otário! Chope que otário! Chope que otário, babaca! Fazer mais... Vamos nos equipar, acabei de ganhar um troféu! Acho que deu certo agora, acho que acabou! Nossa, o lugar era grande, hein! Vou dar uma vascurada agora, esse aqui viaja! Ai, caraca! Que joguinho do capeta! Vamo ver onde isso vai dar! Vamo ver onde isso vai dar! Vamo ver onde isso vai dar! Por via das dúvidas... Ah, isso parece um caminho! Vai ser meio apertado, mas pode ver. Ok. Eu não achei uma boa ideia isso não. Vem ali. Vai, 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 vai. Encontre alguma coisa para eu subir. Tá, vamos lá. Vamos. Tá certo. Joel! Joel! Eu tô bem! Você tá bem? Não! Você me assustou pra caramba! Eu vou descer por ali, tá? Não! Fique aí em cima! Eu dou um jeito de ir aí! Não faça nada, idiota! Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Final da hashtag... Vamos ver aqui. Tá. Agora pra onde? Nos vemos no próximo capítulo. Deixa o joinha no vídeo aí, galera. Vamos junto. Valeu! E aí! E aí?